Música Olá meus queridos de Youtube, tudo bem pessoal? Pessoal eu estou fazendo aqui alguns trabalhos de instalações elétricas né? Eu estou aqui fazendo uma melhoria E eu quero aproveitar e falar para vocês aqui qual que é a posição correta né? Que a gente vai instalar o disjuntor né? Lembrando que eu estou utilizando o disjuntor NEMA tá? Porque nessa caixa aqui não vai ter como colocar o outro modelo que é o DIN Tá? Mas eu aproveito o gancho aqui para explicar para vocês aqui tá? Esse disjuntor ainda é fabricado, ainda é muito utilizado tá? Ele é um disjuntor de 70 amperes, vou utilizar ele aqui na entrada do circuito da minha rede monofásica tá ok? E a posição correta né? Alguns modelos mais antigos ele vinha com carga né? E saída tá? Mas aqui é muito fácil você identificar Ok? A minha rede né? Ela vai entrar por aqui tá? E a saída é por aqui, como que eu sei disso? A posição do meu disjuntor aqui tá? Aqui eu desliguei, correto? Olha lá, e aqui eu liguei Note que tem uma, tem uma seta aqui ó, tá vendo? E aqui a posição OFF e ON Então a minha rede ela sempre entra por aqui, nunca assim tá pessoal? Não dá certo viu? Então sempre dessa forma aqui, então minha rede entra aqui E ela sai por aqui, tá? Lembrando que o disjuntor é utilizado somente na fase, tá pessoal? Não se usa disjuntor no neutro, tá? Então fica mais uma dica pra vocês aí, tá? Eu vou deixar os vídeos que eu estou fazendo nessa obra aqui Pra vocês entenderem o que Paulo Pedreiro tá aí Fazendo pra vocês aí, tá? Bom, então basicamente é isso As ferramentas estão aqui, estão a posição correta do disjuntor Tá? A entrada Sempre nessa posição aqui ó Ok? Observe alguns modelos que tá dizendo aqui Caida, né? E saída Jóia? Então sempre entra nessa posição do lado esquerdo E sai do lado direito Valeu? Vamos ver isso aí Fui! Tchau, tchau!